Ei, 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 psiu! Vem cá, vem cá, só eu e você, de vendedor pra vendedor. Vendedor muito teórico não vende. André, o que você tá querendo falar pra mim? Que eu não tenho que estudar, que eu não tenho que conhecer novas conjecturas, tendências, técnicas de venda, nada disso, meu amigo, minha amiga. O que eu tô falando pra você é o seguinte, que se você na hora do câmera-luz a ação, na hora da abordagem com o seu cliente, só ficar na parte de razão, de teoria, e não sentir a emoção, o lado emocional, entender realmente a dor, entender realmente o benefício que o seu cliente quer ver em você, a necessidade que ele quer ver em você, você não vende. O que eu tenho percebido, e eu tenho orientado muito meus alunos aqui da Fundação Getúlio Vargas em todo o Brasil, não é porque eu tô te dando essa aula agora de gestão de vendas, de gestão de marketing, de gestão de serviços, de gestão de endomarketing, que você já vai dar um CTRL-C, CTRL-V, já logo amanhã, você vai assustar não só os seus pares de trabalho, como também, principalmente, todos os seus stakeholders, os seus fornecedores, os seus clientes, principalmente a fidelização desses caras. O que você tem que fazer daqui pra frente? Todo conhecimento que você aplicar, aprendeu a teoria, e você imediatamente vai praticar. O que eu sempre falo pra um vendedor que me pergunta qual que é o curso excelente pra ser um bom vendedor? Não existe curso. A grande sacada é aprender e praticar. Aprender e praticar. Você vai ver que com alguns clientes vai dar certo, com alguns outros clientes não vai dar certo. Então, pare com esse negócio só de teoria. André, mas eu tenho clientes engenheiros. Com esses engenheiros, você vai ter que usar dados técnicos. Mas, ele quer saber, na verdade, com esse dado técnico, que ele vai ganhar com isso. Então, só teoria não vende. Se você gostou desse vídeo, obrigado. Dá um joinha aqui, dá um bezer, comenta, compartilha. Lembre-se que eu posso estar aí também na sua convenção de vendas, abrilhantando a sua convenção de vendas como uma palestra. Não só desse tema, como outros mais de 25 temas que eu tenho 25 palestras. E para a sua biblioteca, eu também pensei, tá? Lembre-se que você pode colocar agora aí, ó. Tá vendo? No site, shopdovendedor.com.br Você vai aprender mais com o kit Oficina do Sucesso. Mais de 29 DVDs e livros sobre vendas, liderança, oratória, atendimento ao cliente, customer service, marketing e muito mais. Tá apagado? Tá apagada? Toma um cafezinho e vai lá brilhar, vai. Até porque o mundo só tá esperando o seu brilho. Não adianta eu falar da teoria do café se eu não praticar a degustação, entendeu? Prática, prática. Vai lá, vai. Tchau, tchau. Tchau, tchau.